Pessoal, aqui para essa receita eu vou utilizar essa tapioca aqui, tá? Essa tapioca é a granulada, ó, não é aquela goma que a gente utiliza para fazer a tapioca na frigideira, não, tá? É a tapioca granulada. Aqui esse pacotinho ele vem com 500 gramas. Eu vou utilizar 300 gramas, um pouquinho a mais da metade do pacote. Então, já despejei aqui no recipiente, ó, foi um pouco mais do que a metade do pacote. Vou mostrar aqui para vocês, ó, qual que é essa tapioca aqui, ó. Essa aqui, tá bom? Para quem não conhece. Agora aqui, ó, eu tenho 200 gramas de coco ralado, dois pacotinhos de 100 gramas, tá? Vamos despejar aqui, mas não vou colocar tudo. Eu vou deixar um pouquinho aqui reservado, que a gente vai utilizar para untar a forma. Agora, vamos acrescentar aqui uma garrafinha de 200 ml de leite de coco. Vou acrescentar também uma caixinha de leite condensado. E agora, vamos misturar tudo isso aqui, muito bem misturadinho. Então, pessoal, ó, misturei bem. Vamos agora deixar aqui reservado. Agora aqui em uma panela, nós vamos colocar para ferver um litro de leite. Uma xícara de açúcar, minha xícara de 200 ml. E uma colher de sopa, bem generosa, de manteiga. Vou ligar aqui o fogo e esperar esse leite ferver. Então, enquanto o leite está lá no fogo, aqui eu já untei uma forma com bastante margarina. Pode ser manteiga também, se você preferir. Essa forma aqui, ela é de 22 por 9, tá? Vou deixar a medida aqui na descrição do vídeo para vocês, junto com a lista de ingredientes. Aqui, agora, eu vou polvilhar aqui o coco ralado, que a gente deixou um pouquinho reservado. Deixa eu espalhar bem aqui esse coco ralado assim. A forma tem que ser grande, tá, pessoal? Só porque esse bolo, ele rende muito. Ó, prontinho. Agora, eu vou deixar essa forma reservada. Agora, o leite já está fervendo. Eu vou desligar aqui o fogo e vamos despejar esse leite quente naquela misturinha de tapioca com coco, leite condensado, que nós deixamos reservado. Então, nós vamos despejando aqui o leite e misturando. Ó, vou ver se eu consigo já colocar tudo aqui. E aí, vamos misturar muito bem. Ó, deu certinho aqui no recipiente. Vamos misturar tudo muito bem. Agora aqui, ó, pessoal, tá bem líquido, né? Mas essa tapioca, ela vai hidratar e ela vai sugar esse leite, entendeu? Ela vai ficar bem hidratada, vai ficar bem cremosa. Ó, pessoal, então aqui, conforme a tapioca vai hidratando, ela vai sugando o líquido, tá vendo? Ó. Então, nós vamos deixar aqui descansando uns 15 a 20 minutos, que é pra essa tapioca hidratar antes da gente colocar na forma, tá? Vou deixar aqui e já já eu volto. Ó, pessoal, eu deixei 20 minutos aqui descansando pra hidratar a tapioca. Olha só, gente, a cremosidade. Olha isso. Eu não falei pra vocês? Aquele líquido, a tapioca suga todo o líquido. Olha que cremosidade que fica. Agora, vamos transferir pra aquela forma que já está untada, enfarinhada com coco. Então, vou transferir aqui para a forma. Vamos espalhar bem aqui na forma. Rinde muito, pessoal. Espalhar direitinho aqui por toda a forma. Então, aqui, pessoal, ó, eu espalhei bem aqui na forma e vou dar uma batidinha assim, que é pra ajeitar direitinho. E agora, nós vamos levar essa forma para a geladeira. Vou cobrir aqui com plástico o filme. Se você não tiver o plástico pra cobrir, não tem problema. Aí, eu vou levar para a geladeira. Vamos deixar lá na geladeira por aproximadamente 5 horas. Aí, eu volto desenformando, mostrando pra vocês como ficou. Aqui, ó, pessoal, acabei de retirar o bolo de tapioca da geladeira. Deixa eu tirar aqui o plástico. E eu vou agora desenformar. Ó, como ele tá, ó. Vou desenformar pra mostrar pra vocês. Ó, então. Deixa eu colocar o prato aqui. Tá pesado, viu? Porque rendeu um bolo bem grandão. Então, vamos ver aqui como ficou. Olha só, gente. Gente, que maravilha de bolo. Agora, eu vou decorar com mais um pouquinho de coco ralado e também com canela em pó. Vou peneirar a canela em pó aqui em cima. Então, vou colocar aqui mais um pouco de coco ralado. Mas, é opcional, tá, pessoal? Se você não quiser colocar mais, não precisa. Porque já colocamos bastante coco ralado na massa, né? E também a canela. Se você não gosta ou não tem, não precisa. Mas eu vou colocar aqui. Prontinho, ó, pessoal. Decorei aqui com coco ralado. Canela em pó. E dois pauzinhos aqui de canela. Só pra decoração mesmo. Eu vou tirar um pedaço. Eu vou ficar aqui saboreando essa delícia. Gente, esse bolo é maravilhoso. Eu vou deixar vocês vendo aí o resultado. Confere aí como fica bem molhadinho. Uma delícia. Espero muito que tenham gostado. Se gostou, clica no botãozinho gostei. Deixa pra mim o seu joinha. E se ainda não tá inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho pra receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada por estarem aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.